O que é importante a gente começar dando esses cinco minutinhos, né? Mas a gente já começar, porque amanhã todo mundo acorda muito cedo para trabalhar, então vamos tentar ser o mais objetivo possível. Então, uma boa noite oficial para vocês. Em nome do IBS, eu gostaria de agradecer a presença nessa primeira palestra técnica do IBS Experience, né? Foi um espaço, gente, criado para atualizar e trocar experiências entre as equipes do Instituto Biosistêmico. Não sei se vocês estão lembrados, mas no começo da pandemia, não foi no começo, acho que no meio da pandemia, a gente teve um IBS Experience, que foi um tema tratado pela NICEA. E ela trouxe para a gente essa questão de comportamento, de como a gente, os desafios de pandemia, como a gente inovar no nosso trabalho, né? Então, agora, como a gente está saindo, graças a Deus, dessa pandemia, então a gente vai voltar com o IBS Experience, mas agora de uma questão diferente, trazendo os temas técnicos, né? Pelo menos a nossa ideia é fazer um a cada mês, um a cada bimestre. E com isso, então, vocês todos que estão convidados a participar do IBS Experience e só trazer para a Regina, ou para mim, para o Cláudio, né? O tema que gostaria de tratar, e aí a gente se organiza na agenda, tá bom? Então, hoje a gente tem o convidado que é o Flávio, ele é engenheiro agrônomo, mestre pela Federal do Norte do Paraná, e ele vai trazer, acho que você aceita para mim, né? Tá. E ele vai trazer um tema super atual, que a gente tem trabalhado no Instituto Biosistêmico desde a nossa formação, né? Que é a questão da agricultura orgânica, mas atualização. Então, a gente chegar e trazer para todo mundo estar trabalhando com os mesmos conceitos e o mesmo entendimento da legislação. A portaria 52 do Mapa, ela veio realmente para atualizar o regulamento técnico, né? Então, ela traz a lista das substâncias, as práticas permitidas no sistema orgânico de produção, trata sobre sementes mudas e também o cultivo de cogumelos. Essa atualização, ela traz ainda uma obrigatoriedade de adoção de medidas de proteção contra a contaminação das unidades de produção vizinhas, né? Que isso é muito importante e isso foi alguma... A gente teve barreiras nos nossos projetos e o Flávio vai falar um pouquinho disso, né? Também trata sobre o período de conversão e as medidas que essa portaria nova veio é realmente para atender os produtores. Foram demandas de produtores e técnicos que estão trabalhando com isso e precisam de um texto mais atual, mais fácil de entendimento. Então, essa portaria veio com essa função. Ela não veio com a função de restringir mais a lei. Ela veio com trazer mais prática, texto mais acessível do que a gente tinha antes, tá? Então, eu vou encerrando a minha fala por aqui. A nossa ideia é trabalhar, ter a apresentação do Flávio por no máximo uns 40 minutos e depois a gente ter mais uns 20 minutinhos de debate, tá? Qualquer questão, a gente pode fazer em uma lista, o pessoal vai levantando a mão e a gente vai falando e complementando. O chat também está aberto e a gente vai fazendo a fila aqui para depois a gente conversar um pouquinho, tá? Muito bem-vindo a todos, quem eu ainda não falei. E vamos lá, Flávio. Muito obrigada, Flávio, pelo aceitar nosso convite e ser o mestre, né? Primeiro para tratar dessa nossa... da nossa iniciativa. Boa noite a todos. Primariamente, muito obrigado, Priscila, pela apresentação e fico muito honrado de ser o primeiro, né? A puxar a fila no IBS Experience e ainda mais num tema tão importante e que vem bem a calhar nesse momento, né? Que é a nova legislação orgânica. Que, embora ela tenha saído no ano passado, oficialmente ela está entrando em vigor esse ano. Porque foi pedido um tempo a mais, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Um minutinho. Está aparecendo? Para mim, sim. Ah, tá. Sim. Eu vou perguntar porque eu não estou vendo a imagem de vocês aqui. na minha tela só aparece a apresentação. Bom, então, essa palestra é sobre as atualizações da portaria número 52. Primeiramente, eu vou tentar ser um pouco breve, né? Porque são bastante detalhes. Um conceito bem amplo, né? Do que seria a agricultura orgânica segundo a IFUAM. Basicamente, segundo eles, é um sistema de produção que promove a saúde dos solos, ecossistemas e pessoas. tendo como base processos ecológicos, biodiversidade, ciclos adaptados às condições locais, alternativa ao uso de insumos com efeitos adversos. Então, é uma explicação bem ampla, né? Eu sei que todos aqui já estão familiarizados. Isso aqui é só para ter uma ideia qual que é o tamanho da agricultura orgânica no Brasil. E de 2012 a 2019, ela apresentou um crescimento de 200%. é um setor que mesmo na pandemia não parou de crescer, continuou esse crescimento constante, a demanda cada vez maior, a oferta cada vez maior, justificando todo esse investimento do projeto na certificação orgânica dos produtores da Conexão Mata Atlântica. Bom, então, indo direto ao ponto, como é que funciona a legislação brasileira de agricultura orgânica? A primeira lei que surgiu foi a lei 10.831 em 2003 e era só a lei que diz o que é agricultura orgânica, toma algumas providências e aí só em 2007, alguns anos depois, que saiu o decreto 6323, que é o que de fato regulamenta essa lei 10.831 e só no ano de 2008 que saiu o primeiro regulamento técnico dos sistemas orgânicos, que foi a instrução normativa número 64, que ela está arriscada aqui porque ela já não, ela já está fora de, ela já não está mais em uso. Em paralelo, também surgiram outras instruções normativas, né, a 17 de 2009 que é sobre extrativismo sustentável orgânico e a 18 que é o que trata de processamento, armazenamento, transporte de produtos orgânicos. Essas duas Ienes, elas ainda estão, elas ainda estão ativas, né, elas ainda não foram substituídas. E aí, em 2011, lá por outubro, saiu a nova instrução normativa que era a número 46 e substituição aquela número 64, que foi o novo regulamento técnico dos sistemas orgânicos com seus anexos de 1 a 8. Em 2014, ela recebeu uma atualização por meio da IN 17. E, então, eis que no ano passado saiu a nova legislação. De fato, já fazia alguns anos que já estava em consulta, né, sobre a atualização da IN 46, mas no ano passado acabou pegando um pouco até de surpresa, né, porque ela foi, como se ela tivesse sido divulgada um pouco de repente e já seria para entrar em vigor imediatamente. o que foi um problema, porque ela teve algumas mudanças importantes que precisaria de um tempo para adaptação. Então, as certificadoras se uniram para ir lá no Ministério da Agricultura e conseguiram ampliar o prazo. O prazo foi aumentado para 15 do 3 desse ano, que é daqui a alguns dias, nesse mês, e oficialmente elas já vão entrar em vigor. mas algumas certificadoras já estavam considerando essa portaria, até para dar tempo dos clientes irem se se acostumando. E essa portaria 52, ela também substitui a antiga IN 38 de 2011, que é sobre sementes imundas, e também a IN 37 de 2011, que é sobre cogumelos orgânicos. E agora, no mês passado, sai uma outra portaria do mapa, que é a número 404, que ela apenas altera alguns itens da portaria 52, que é sobre as partes de sementes imundas, que vou falar daqui para frente. Isso aqui é um resumo bem básico, só para todo mundo relembrar como é que funciona o processo de certificação orgânica, que começa com a solicitação feita para a certificadora, aí a certificadora emite a proposta, depois o produtor tem que fazer o plano de manejo orgânico, aí depois tem o agendamento da inspeção, aí depois a inspeção propriamente dita, que o pessoal do Conexão Mata Atlântica que certificou orgânico passou por todos esses passos, aí tem as não conformidades, aí depois tem a revisão e a concessão, e aí depois de um ano tem a manutenção e a renovação dessa certificação. então os produtores já conseguiram certificação orgânica do Conexão Mata Atlântica e esse ano os primeiros que certificaram já vão passar pelo processo de renovação. Então, o que é o tema principal dessa palestra? O que mudou nessa portaria 52 em relação à antiga Instrução Normativa 46, que ficou em vigor por tanto tempo? Aqui eu vou falar um pouco sobre isso, eu vou falar principalmente dos pontos mais importantes, que são os pontos mais críticos, questão de documentação, questão de insumos, de defensivos, e as questões que mais pegaram nesse processo de certificação que a gente está acompanhando dos produtores. Primeiramente, a questão do plano de manejo orgânico, aqui teve algumas pequenas alterações de texto que diz tudo que tem que ter no plano de manejo histórico, manutenção da biodiversidade, manejo de resíduos, conservação do solo, manejo da produção vegetal, e todas essas questões, cada certificadora tem o seu modelo de plano de manejo orgânico, mas todos eles seguem essa mesma instrução. Todas as questões pertinentes à área rural tem que estar aqui, tem que estar bem descrito. Medidas de prevenção e mitigação de riscos, contaminação por transgênicos, isso é um problema muito sério, não pode ter nenhum cultivo de transgênico, não pode ter contaminação de área vizinha, o ponto positivo é que os produtores do grupo, a maioria está em região bem isolada, bem sozinha, muitos não têm vizinhos, vizinhos só matam, então a gente não teve muito problema. A questão dos insumos, que eu vou, insumos proibidos, a questão da qualidade da água, manejo de animais, mas tudo que for pertinente. O Alio vai poder tirar dúvida, só por curiosidade. Bom, a gente, acho que foi combinado de deixar para o final. Isso, Aranha, e a gente pode ir anotando aí no final para todo mundo perguntar e guardando as perguntas, porque pode ser que responda um pouquinho mais para frente, tá? E, Flávio, acho que só para complementar quando você falou em grupo, explicar que grupo que você está falando, porque como a gente tem pessoas aqui de diferentes regiões do Brasil... Ah, tá. Né? É, sobre o projeto Conexão Mata Atlântica, em que uma parte desse grupo foi selecionado para entrar no processo de certificação orgânica. Então, é disso que se trata esse grupo que eu falo, esse grupo que certificou. Isso, que é no litoral e no região do Vale do Ribeira, do estado de São Paulo. Isso, região de Peruíbe, Pedro de Toledo, Itariri, Miracatu. Ah, isso aqui, sobre o período de conversão, é um ponto importantíssimo, que é, talvez, uma das maiores mudanças, né, para quem está entrando agora no processo de certificação. Antes, como a gente conseguiu, nesse grupo que eu falei que certificou, a gente conseguiu pedir a certificação retroativa, que é assim, tem o período de conversão, que se for para culturas anuais, tem que passar um ano, e se for para culturas perenes, um ano e meio, mas, antes era possível a gente simplesmente comprovar que a gente já estava em manejo orgânico, e assim, já conseguia a certificação imediatamente, sem precisar pelo período de conversão. mas, agora, tem esse novo inciso que diz, independente da data do início do período de conversão, será obrigatório o cumprimento de pelo menos seis meses com o devido acompanhamento da certificadora. Então, quer dizer, mesmo se a gente comprovar que a fazenda já estava em manejo orgânico, ainda assim, a certificadora vai ter que acompanhar por seis meses para a gente pegar a certificação. Então, isso foi uma questão que a gente tem que prestar bastante atenção. no caso de produção animal, tem que ter a conversão da área também, e a conversão da área e dos animais pode ser simultânea. Aí, plano de manejo, ainda tem a questão do croquis, isso não mudou, da mesma forma, o croquis tem que indicar todos os talhões, as divisas da propriedade, onde tem fonte de água, os vizinhos, porque é em cima disso que a certificadora vai fazer a análise de risco do projeto, a periodicidade da análise de água, que é uma coisa que todo ano é pedida. Aí, no caso de produção paralela, quando o produtor tem produção orgânica e produção convencional, quais que são os, o que ele faz para ter essa separação de forma segura? Bom, aí aqui falando especificamente da produção vegetal, aí tem algumas questões aqui que eu coloquei como mais importantes, que é, primeiramente, que a produção vegetal deverá ser feita com o uso do solo, já vou explicar por que eu dei ênfase a isso, a menos que seja, claro, uma planta aquática, alguma coisa assim, mas ela tem que ser no solo, né, e é na impossibilidade do cultivo no ambiente natural, pode utilizar vasos em algumas situações similares, canteiros ou estruturas elevadas, mas o substrato tem que ser feito só com material aprovado, né. Aí aqui, embora isso aqui já era proibido antes, mas agora está um pouco mais detalhado na lei, né, que não pode hidroponia, aquoponia, elas são totalmente proibidas. Aí está bem descrito, são proibidos o método de cultivo onde a nutrição das plantas se dá exclusivamente por meio das soluções nutritivas, tais como hidroponia e técnicas similares. Até porque isso seria uma fertilização 100% solúvel, que vai totalmente contra os princípios básicos da agricultura orgânica. Mas só a questão de broto comestível, ele tem que ser produzido de qualquer forma, com sementes orgânicas. Essa aqui é uma questão muito importante. A propriedade, ela tem que possuir documentos, registros e procedimentos de todas as operações envolvidas na produção. Desde a compra de insumo, aplicação de insumo, operações agrícolas, colheita, venda, porque isso tem que garantir a rastreabilidade dessa produção. e também para que a certificadora consiga fazer uma avaliação de risco e definir quais que são os pontos críticos dessa propriedade. E tudo isso é sempre verificado com muita atenção durante a auditoria. plano de manejo tem que estar sempre disponível. E um pequeno detalhe que mudou é que antes o produtor era obrigado a guardar todos esses registros por cinco anos. Agora esse período caiu para três anos. E a esses documentos o que eles têm que citar? Aquisição, produção de insumos, data de plantio e colheita, produção, venda e saída de produtos, as áreas ocupadas, o que está onde em cada lugar. Aí dentro desse contexto o que foi feito? O IBS já tinha disponibilizado aos produtores um modelo de rastreabilidade que era um documento para o produtor pudesse fazer todos esses registros, né? Então, considerando a demanda dos orgânicos, nós fizemos algumas adaptações, um maior detalhamento e fornecemos aos produtores. Esse documento tem tudo o que precisa. Até as explicações sobre o que diz nos artigos, na portaria, conta com registro de compra de insumos, registro de aplicação de insumos, registro de plantio, manejo, colheita, registro de venda, cadastro de compradores e algumas observações. O que a gente percebeu que muitos produtores tinham uma certa dificuldade, não sabiam como anotar ou faziam um caderninho ali e algumas informações acabavam ficando um pouco perdidas, o que poderia causar alguns problemas na certificação, até uma negação de certificação por falta de comprovação das atividades de manejo que foram realizadas. E nesse mesmo sentido foi feito também o registro de operações apícolas, considerando que o grupo, uma parte é produção vegetal, outras são produção animal, apicultura, outros são os dois, então nesse contexto foi feito também num formato um pouco parecido. Aquisição de coméias, alimentação suplementar, a questão do manejo sanitário, registro de aquisição de insumos, produção, isso tudo para ajudar na organização do produtor e também facilitar quando for chegar a hora da renovação da certificação orgânica após um ano. Aí, uma questão um pouco polêmica que já está se arrastando já há alguns anos sem uma solução definitiva, que é sobre as sementes mudas que tem que ser exclusivamente de sistemas orgânicos de produção. só que eu vou falar mais para frente que isso é uma certa dificuldade em conseguir. Porque assim, se for constatada a disponibilidade de cultivares e sementes mudas orgânicos, a certificadora pode autorizar a utilização de outros materiais convencionais, de preferência sem tratamento ou que tenha sido tratado só com substâncias permitidas. Isso, digamos, que está igual estava antes, só que agora isso tem um prazo para terminar. Em cinco anos, considerando a partir do dia 2 de março, tudo já tem que ser oriundo de semente. Em mudas de hortaliça, já tem que ser tudo orgânica. Ah, tá, só explicando melhor. Esses três parágrafos já são da nova portaria, essa portaria que saiu na semana passada, que ela fala de algumas atualizações, né? E aqui fala, durante o período estabelecido no inciso de cima, que são cinco anos, a certificadora, se ela perceber a indisponibilidade de mudas obtidas de sementes orgânicas, ela vai poder autorizar a utilização de outros materiais atendidos no mercado. Aí, aqui, a permissão indicada em cima não poderá exceder 80% das mudas utilizadas no segundo ano, 60% no terceiro ano e 40% no quarto ano e 20% no quinto ano. Então, com isso, cinco anos já tem que estar tudo orgânico. e, até, acho que isso aqui já estava, é, isso aqui a gente tinha falado, encerrado o prazo previsto de cinco anos, as mudas de hortaliças obtidas por aqui de sementes somente poderão ser produzidas em sistemas orgânicos de produção. É, é isso mesmo. E, aí, essas espécies que não estão contempladas no inciso anterior, provenientes de mudas não orgânicas, elas deverão ter pelo menos três quartos do desenvolvimento vegetativo antes da colheita em sistema orgânico. Aí, essa aqui foi uma mudança, que o uso de sementes tratadas com insumos não autorizados nos sistemas orgânicos fica proibido a partir de cinco anos, a partir de agora, né, a partir de março agora, mais cinco anos, já não vai ser permitido de forma nenhuma, a menos que seja tratamento quarentenário. Então, até lá, não vai ter mais nenhuma brecha. Por isso que a gente já está orientando todos os produtores a procurar sempre sementes, claro, não transgênicas, né, porque isso não pode nenhum, procurar sementes criolas que não tenham nenhum tratamento, para a gente evitar qualquer tipo de problema com a certificadora, alguma suspeita, algum risco de perder a certificação por causa de, às vezes, de uma cultura, né. Aí, é, outra questão, é, isso aqui é uma, isso aqui é uma coisa nova, que é, diz que a coordenação de produção orgânica manterá no site do Ministério, uma lista de espécies com disponibilidade de sementes e mudas orgânicas para subsidiar as autorizações previstas no inciso primeiro. E, aí, essa lista, é, ela vai ser atualizada sempre, anualmente, com dados provenientes das CEPORGs, né, que são as comissões de produção orgânica de cada estado, as espécies, elas vão ser agrupadas por cultivares ou por variedades, tem algumas informações gerais, é, fornecedor, aí tem um parágrafo, um inciso aqui que eu dei ênfase, por quê? Essa lista ainda não existe, é, quando ela existir, ela vai ser disponibilizada no site do Ministério da Agricultura, que eu vou mostrar a seguinte, no próximo slide. Então, como eu falei, essa lista ainda não existe, mas ela vai ser divulgada aqui no site do Ministério da Agricultura, onde tem diversas informações, o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, fichas agroecológicas, legislação. Por enquanto, a única coisa que existe de lista é o CNPO, que é o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, que também está disponível no site do Ministério da Agricultura, ela é atualizada todo mês, com informações repassadas pelos organismos de certificação, onde conta todos os produtores do Brasil e de outros países que estão dentro da certificação orgânica BR. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser consultar algum produtor, ver se existe disponibilidade de algum produto específico em alguma região, é possível filtrar tudo aqui. Dá para filtrar por estado, por cidade, por cultura, por escopo, se é produção vegetal, se é processamento, se é extrativismo. Isso aqui é uma fonte de informação muito importante, que pode ser acessada no site do Ministério da Agricultura. Por enquanto, enquanto não sai essa lista de fornecedores de sementes imudas, quais que são as opções? Podemos contatar diretamente os fabricantes de sementes, que temos grandes fabricantes, consultores técnicos, no caso, consultar a equipe do UBS, as empresas de assistência técnica, e etc. Ou também, existem algumas listas de terceiros, como a OrganicsNet, que é uma instituição de fomento da agricultura orgânica, eles têm um link aqui, que tem um PDF, que está um pouco desatualizado, mas dá para ter mais ou menos uma noção de quem que fabrica, quem que tem disponibilidade. Apenas que produtor pequeno, produtor de imudas, às vezes, pode não ter acesso a isso, né? Então, qual que foi a situação que a gente encontrou nos produtores do Conexão Mata Atlântica que estão nessa certificação? A ausência de sementes imudas orgânicas na região, a gente, realmente, é muito complicado encontrar, até porque, como a lei, até então, a lei de orgânicos estava com essa brecha de poder usar a convencional, então, não foi tanta gente, tanto fabricante que se sentiu, digamos, estimulado a entrar nesse mundo, né? Por quê? Eu vou até contar um exemplo. Nas culturas perenes, o período de conversão é de 18 meses, que é um ano e meio. Mas, por exemplo, se você for plantar uma frutífera, um cafeiro, por exemplo, até você ter a primeira colheita, já passou 18 meses. Então, acaba sendo mais prático para o produtor fazer um plantio de uma muda convencional mesmo, seguindo todas as normas do manejo orgânico, e durante esses 18 meses, que vai ser o período de conversão, ele não vai colher nada. Então, quando ele tiver a primeira colheita, ele já vai, já vai a área, a lavoura já vai estar certificada. Outra questão também de dificuldade de conseguir esse material é frete inviável, que às vezes, o produtor está lá em Peruíbe, e de repente consegue um fornecedor de uma muda, mas está lá no Nordeste, é inviável. Então, qual que foi a solução que a gente encontrou? Utilizar esse material convencional mesmo, como eu falei, sem tratamento e não OGM, que é não transgênico, e com autorização da certificadora, que é mediante um documento que eles chamam de solicitação de exceção. Então, assim, a gente conseguiu usar esse material convencional mesmo, não tivemos problemas, tudo respaldado em argumentos, que para usar material convencional a gente tem que justificar. Ah, e que são outros artigos que foram modificados em relação a sementes e mudas. Que para produzir sementes orgânicas, você pode usar material vegetal de sistemas não orgânicos. mas ele tem que ser conduzido em manejo orgânico durante um ciclo de produção e cumprindo o período de conversão. E aí, no caso de produtor de mudas orgânicas, necessitar adquirir material de propagação que seja convencional, ele deverá cumprir três quartos do período de produção no manejo orgânico, para que assim a muda produzida possa ser considerada como orgânica. isso aqui não vale para produtor de mudas orgânicas e hortaliças que eu tenho a partir de sementes, que deverá atender o disposto no inciso primeiro que eu passei alguns slides para trás. Aquilo que fala de beneficiamento armazenamento e transporte de sementes, para quem quiser fazer esse comércio de sementes, que as embalagens das sementes orgânicas vão ter que trazer todas as informações obrigatórias por lei e teria que ter de qualquer forma e também elas vão poder contar com o selo do CISORG, que é do esse selo do selo BR, da certificação orgânica. Esse aqui é um dos pontos mais críticos e importantes da certificação orgânica, que é a questão dos insumos. Aqui, primeiramente, falando especificamente dos fertilizantes, né? Uma questão, os fertilizantes solúveis já não podiam de qualquer forma, mas agora tem um artigo que fala especificamente do nitrogênio, que deverá ser feito principalmente na forma sólida, né? Então, algumas coisas como nitrogenados líquidos, ureia, essas coisas não podem. E aí, em diversos insumos, tem que ser observados os limites máximos de contaminantes no anexo 6. Esse é um anexo que trata de metais pesados, salmonela, alguns contaminantes biológicos e afins. Eu vou mostrar depois esse anexo, mas esse anexo não teve mudança nos itens, né? Só alguns detalhes. Então, vamos diretamente aos insumos. O que que mudou? Antigamente, não tinha restrições para micronutrientes. Então, havia simplesmente o item que dizia micronutrientes, nutrientes, e não tinha nenhum problema, né? Digamos assim. Era totalmente elegarado. Agora não, o item micronutrientes, ele foi desmembrado. Então, aqui é um ponto de atenção. o ácido bórico e bórax, que sempre são muito recomendados, né? Para reposição de bóra no solo. Atualmente, ele só pode ser utilizado em biofertilizantes, na concentração de 8 gramas por litro. Então, não pode mais ser utilizado diretamente no solo, diretamente nas plantas. Só pode ser utilizado agora em biofertilizantes. Aí que foi colocado o ácido natural não sintético, biofertilizante de origem vegetal, que aí só pode ter substâncias permitidas, né? Cloreto de cálcio foi acrescentado também. E aí, a questão do composto orgânico, o verme composto, que tem uma questão importante, que se ele for de origem vegetal, aliás, for origem convencional, somente com autorização da certificadora, e aí a certificadora vai pedir uma análise de contaminantes. Se ela, bom, ela vai fazer, corrigindo, ela vai fazer análise de risco e pode ser que ela peça análise de contaminantes. Que é nesse caso, quando é necessário, o produtor que tem que arcar com esse custo. Vai composto proveniente de resíduos orgânicos, domésticos, resíduos de alimentos e orgânicos de comercialização, resíduos de preparo, consumo e estabelecimento comerciais e industriais. Aí também tem a questão que se for de origem convencional, não pode aplicar isso diretamente em parte de comestível, tem que ser autorizado pela certificadora e vai ter uma análise de risco. E aí reparem que todos os itens falam que tem que ser autorizado pela OAC, que é a Organização de Avaliação da Conformidade, que é a certificadora, o OACS, porque, de fato, tudo tem que estar no PMO. Tudo que quiser usar tem que estar no plano de maneira orgânico e a certificadora tem que autorizar. Nesse caso, provavelmente, a certificadora também pode pedir análise de contaminantes. Aí, se for algum insumo com enzimas, inoculantes, micro-organismos, que hoje em dia o mercado de produtos biológicos está crescendo muito, então a gente tem sempre que se atentar que eles não podem ser nada orindo de OGM, de transgênicos. Então, sempre que a gente quiser, que o produtor quiser utilizar algum produto biológico, a gente vai ter que pedir para o fabricante uma declaração de NOAGN, que é o fabricante declarando que não tem nenhum transgênico ali, se não, mesmo com a ficha técnica, a certificadora não aceita. Isso não tem discussão. Então, aí, também pode ser dificuldade de conseguir esse documento, como eu vou falar mais para frente. essa questão é muito importante, considerando que os produtores, a maioria, utilizam alguma forma de esterco, seja esterco de galinha, cama de frango, esterco bovino, aí tem uma diferença. Se esse esterco for oriundo de produção orgânica, ele tem que ser compostado e biostabilizado, aplicado diretamente no solo, e quando ele não for compostado, pelo menos 60 dias de antecedência da colheita, no caso das culturas que possuem partes comestíveis, não pode aplicar nas partes aéreas comestíveis, né? E aí, a questão é, se esse esterco for de origem convencional, ele só vai ser aceito se não tiver nenhum fornecedor de esterco orgânico na região, e isso a certificadora, ela pode investigar, pode verificar, sempre com autorização da certificadora, e aí, nesse caso, na análise de risco, a certificadora vai decidir se vai pedir ou não essa análise de contaminantes. Isso tem a ver com a forma de manejo, se for um produtor extensivo, com grande uso de medicamentos, aí com certeza ela vai pedir, mas se for oriundo de produtor pequeno, talvez com meia dúzia de cabeça de gado, aí provavelmente não vai pedir, mas se pedir, o produtor tem que arcar com essa despesa. Aí, como eu falei, o item micronutrientes, antes ele era de uma forma genérica, e agora ele está separado. Então, agora, basicamente ele diz boro, cobre, cloro, cobalto, ferro, manganês, molibre, só pode ser com substâncias autorizadas nesse regulamento. Isso é um pouco, até um pouco genérico, porque no regulamento não cita cada produto um por um. Então, a gente tem que avaliar caso a caso mesmo, pedir autorização para a certificadora, no caso, precisar de algum produto específico para a reposição de algum micronutriente específico. E aqui, outra questão muito importante, que é a questão dos sulfatos. Tanto o sulfato de magnésio quanto o sulfato de potássio são fontes permitidas para a reposição tanto de magnésio quanto de potássio. Mas, isso aqui, na verdade, nem mudou, já estava assim, mas eu achei muito importante a gente ressaltar. O sulfato de magnésio tem que ser de origem natural, não pode ser resíduo de alguma outra forma, tem que ser natural. Então, isso a gente tem que, quando for escolher algum sulfato de magnésio para recomendar, a gente tem que ter alguma forma de comprovar qual que é a origem desse produto, que pode ser uma declaração do fabricante. E o sulfato de potássio, o sulfato duplo de potássio magnésio, tem que ser obtido de procedimento físico, não enriquecido em processo químico e não tratado quimicamente para aumentar a solubilidade. Então, isso também a gente tem que comprovar. essa aqui é o que eu falei, o anexo que fala da lista de... São os contaminantes, que a certificadora em alguns insumos ela pode pedir. Aqui tem os metais pesados, isso não teve mudança, teve alguma mudança só em salmonela, que agora considera também produto formulado. E esses contaminantes, agora aqui já tem uma legenda que diz, aplicado para composto orgânico, resíduo de biodigestor, resíduo de lagoa de decantação e fermentação, excrementos e etc. Então, se a certificadora pedir alguma análise de contaminantes, essa é a nossa referência. É isso que a gente tem que pedir para o laboratório que for responsável por fazer isso. Bom, então qual que foi a realidade no Conexão Mata Atlântica? Os produtores todos utilizaram o esterco de origem convencional, mas é tudo de pequeno produtor. Então, basicamente, a gente conseguiu apenas um recibo comprovando que esse esterco foi comprado, a quantidade, a data, e a certificadora não julgou que tivesse algum risco, porque ela verificou que se tratava de produtores pequenos e que não ia ter risco de contaminação e também esse material seria só compostado, então a certificadora falou, está tudo certo. Então, não tivemos problemas com isso. E como eu falei, a questão do sulfato de magnésio e potássio, é um problema com a origem. Teve produto que a gente não conseguiu documentação, então a gente teve que tirar e não orientar o produtor a não utilizar mais, porque senão ele ia ter problema, e a certificadora não aceitou. E por quê? Eu até coloquei em destaque aqui. Tivemos um grande problema com fichas técnicas, porque de qualquer insumo a gente precisa passar para a certificadora a ficha técnica, que é para a certificadora ver o que tem naquele produto, como que ele é fabricado, mas infelizmente muitas empresas não passam essa informação. Alegam motivos diversos, ou porque o produtor não comprou diretamente deles, ou o segredo de indústria, e infelizmente algumas coisas é difícil a gente conseguir. E ficha técnica e o registro no Ministério da Agricultura. Então, essa é uma dificuldade muito grande, que até, vou até falar um pouco mais disso no final, porque também não existe uma lei que obriga eles a nos disponibilizarem, né? Porque é diferente de defensivos, que eu vou falar mais para frente, que aí a legislação já é um pouco diferente. Então, a gente sempre tenta procurar produtos que a gente já tem alguma documentação. Bom, aí a questão do manejo de pragas. Você pode utilizar produtos e métodos que estejam constantes nessa lei e nos seus anexos, né? Que são o anexo 7 e o anexo 8, de preferência nas fontes naturais. Então, aí fica permitida a utilização de produtos registrados no Ministério nas substâncias que tenham no anexo 7 do regulamento, mesmo que tenha algum inerte que não esteja listado no anexo 8, que é o anexo que fala de outros ingredientes. Aí você tem uma curiosidade que até diferencia um pouco dos outros regulamentos. o regulamento brasileiro, ele, entre aspas, não se preocupa muito com os inertes e afins. Mas, por exemplo, o regulamento orgânico americano, a gente já tem que ter a relação dos inertes. Então, aí já, só para conseguir a ficha técnica no Brasil já é uma dificuldade. Imagina se eu tivesse que conseguir também a lista dos inertes, né? Bom, a outra questão, que quando determinados pelas autoridades sanitárias ou como imposição de alguma lei pode utilizar algumas práticas que não sejam autorizadas no regulamento, mas sempre buscando medidas de controle para garantir essa qualidade orgânica, para evitar que tenha alguma contaminação e que o produtor tenha algum prejuízo com a perda dessa certificação. E, claro, né, os insumos, né, eles não podem gerar resíduo no produto final ou gerar alguma acumulação no meio ambiente, na microvida do solo, ele tem que ser mais naturais e limpos, né, entre aspas, o possível. Bom, então vamos a algumas questões específicas, né? Bom, aqui, assim como a questão de fertilizantes, eu não estou passando 100% dos itens. Para a apresentação não ficar muito longa, eu estou com foco ou no que está a mais, ou no que teve alguma mudança, ou alguma coisa que é simplesmente muito importante, então a gente não pode deixar de falar. A questão dos agentes biológicos e microbiológicos de controle de pragas e doenças, ele é permitido com autorização da certificadora e não pode ter OGM, né, que são geneticamente modificados. Então aqui também a gente, nesse caso, quando for utilizar alguma coisa assim, a gente precisa de uma declaração do fabricante que não são utilizados transgênicos nem nada assim. Armadilhas de inseto, repelente mecânico, materiais repelentes, pode ser utilizado também, apenas com substâncias permitidas, aí que, como exemplo, coloquei um controle biológico, uma armadilha para broca, o cloreto de sódio foi incluído. Aí que é uma questão importante, isso aqui já estava na lei antigamente, mas eu achei importante ressaltar. O cobre, ele é permitido, principalmente na calda bordalesa, que é um produto muito comum entre os produtores, mas tem alguns cuidados, né, que não pode utilizar na pós-colheita, pode usar também como fungicida, tratamento de madeira, e aí eu coloquei em fazer essa questão, que o máximo que tem que ser aplicado por ano, que pode ser aplicado por ano, é 6 kg de cobre por hectare por ano. Isso é um valor um pouco, até que um valor alto, né, que eu acredito que o pessoal dificilmente deve atingir, mas isso é uma questão importante, para evitar o acúmulo no solo. Aí foi acrescentado também extrato de levedura, que também não pode ser o de transgênico. Ah, isso aqui é uma questão que eu achei interessante colocar, o tal do extrato pirulinhoso. Ele estava, ficou por muitos anos proibido, né, na N46 ele era proibido, mas agora ele voltou a ser permitido, mas somente em formulações comerciais, com processo industrial reprodutível. Então, não pode ser o produtor fez na própria propriedade, não, tem que ser só formulações comerciais. Mas agora, pelo menos, ele foi novamente permitido. Ah, isso aqui é uma questão importante também que foi acrescentado, a água sanitária, que é hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio, ele pode ser utilizado no tratamento pós-colheita, na solução aquosa, com teor de cloro entre 2 e 2,5%, 10 a 15,5% da solução por litro de água e autorizado pela certificadora. Em outras palavras, é a famosa água sanitária, que ela já tem mais ou menos essa concentração entre 2, 2,5%. Então, ela pode ser utilizada na pós-colheita, com o produtor, ele quer higienizar suas hortaliças, suas frutas, então, ele pode ser utilizado. Mas, claro, até repetitivo, né, tem que ser autorizado pela certificadora, tem que constar no plano de manejo, tem que estar lá tudo certo. Aí tem a lecitina, a lecitina de soja, também não, a GM, óleos vegetais e derivados, às vezes, um óleo no controle de pragas, alguma coisa assim, não pode ser transgênico, tem que tomar cuidado, não pode pegar qualquer óleo de soja do supermercado, que prova 99% de chance de ser transgênico, e, às vezes, seria um pequeno detalhe que poderia colocar toda uma certificação a perder, às vezes, por uma distração na hora de comprar. É semioquímicos, né, que são feromônios, aleloquímicos, que agora tem algum detalhe que não pode ser pulverizado, somente em armadilha, realizado em estaca, partes aéreas não comestíveis ou em plantas não comestíveis. Aí o anexo 8 é o que são outros ingredientes, e pode falar grosso modo os inertes, né, que tem nos produtos. aí eu não vou falar um por um, mas foi acrescentado todas essas substâncias, acetato de amônio, ácido fosfórico, grafite, óleo de coco, babassuca, canola, girassol, que são ingredientes que podem constar na formulação desses produtos. Bom, então, assim, qual que foi a nossa realidade no Conexão Mata Atlântica? Teve um produtor que ele utiliza óleo vegetal no controle de pragas, que ele é um bananicultor, aí apenas que ele foi orientado a utilizar um óleo não transgênico, óleo de canola, alguma, alguma, um óleo que ele tenha a certeza que não seja, que não seja de origem transgênica. E a certificadora aceitou sem problemas. E, nesse caso dos agrotóxicos e afins como permitido para a agricultura orgânica, tivemos um problema bem menor no acesso a informações, porque, por lei, as bolas, elas têm que ser disponibilizadas. Então, basicamente, era a gente pegar a bula, baixar em PDF na internet e fornecer para a certificadora. Então, nesse caso, a questão é um pouco mais fácil, digamos assim. Mas, claro, previamente, mediante uma profunda análise, pegava a composição dos produtos e verificava todos os itens que estavam constando nessa legislação. Bom, há apenas algumas questões importantes sobre mudanças na questão da apicultura, né? Porque também consta nessa porteira 52 e também faz parte da realidade do Conexão Mata Atlântica. Aqui no local onde são instalados os apiários e os meliponários, tem que ter uma profunda observação no raio de 3 km de possíveis fontes de contaminação para que a certificadora possa avaliar qual que é o grau do risco. Há então a questão que em caso de apicultura migratória ou meliponicultura migratória, os comércios poderão ser instalados em áreas de vegetação nativa de terceiros desde que adote os procedimentos estabelecidos para unidades com produção paralela, mas isso no caso não se aplica à Conexão Mata Atlântica, mas se aplica a outras regiões, outras regiões do Brasil com produção de mel. Mas em geral o nível de risco é muito grande nessa questão de produção de mel em apicultura e meliponicultura migratória. normalmente a certificadora considera um grau de risco bem alto. Então, no caso da apicultura migratória e meliponicultura também migratória, deverá ser identificado o território da instalação onde serão realizadas atividades de armazenamento e preparação do material da piária. Bom, essa questão aqui que eu grifei, na verdade ela vale para qualquer situação, qualquer escopo da certificação orgânica. O auditor, o inspetor da certificadora sempre tem que ter acesso a tudo, então não pode ter o risco do inspetor chegar na propriedade para fazer a inspeção e ele ser proibido de acessar alguma área, algum talhão, ele tem que ter o livre acesso a tudo. Tem que ter maior o fiscalizador, no caso de ter alguma auditoria feita pelo Ministério da Agricultura, que é uma coisa que pode acontecer também. Bom, isso aqui é uma questão muito importante, que eu falei, da questão dos três quilômetros, por mais que a gente, a realidade que a gente tenha visto no projeto, que as melipônias, elas não percorrem esse três quilômetros, é bem menos que isso, nada mais se ela tiver disponibilidade, mas a lei, infelizmente, ela não dá essa abertura, ela simplesmente fala na avaliação de risco de contaminação no raio de três quilômetros, não importa se é abelha africana, não importa se é jatai, não importa se é jatai, então, a gente tem que considerar todo esse raio de três quilômetros, que hoje em dia com o mapa fica um pouco mais fácil no Google Earth. Então, nesses três quilômetros, o que tem que ter em volta? cultura e manejo orgânico, vegetação nativa ou espontânea, outras atividades, implantação de pasto de abelha, que não pode ter nada de transgênico, então, se tiver um vizinho que produz uma soja transgênica, isso já pode ser um problema, mas na realidade do projeto, de uma forma geral, tranquilo, porque a maioria está bem isolado, ou vizinhança não tem lavoura, só tem mata, então, quanto a isso foi, a maioria deles foi tranquilo, né? Digo a maioria, porque eu já explico porquê. Bom, essa aqui é uma questão que eu até coloquei em vermelho, porque ela é muito importante, que dentro desse RAI de três quilômetros, não pode existir fontes potenciais de contaminação, como zona urbana industrial, quanto está perto da cidade, está perto de parque industrial, aterro, depósito de lixo, e, e nesse caso, é a certificadora que vai fazer essa análise de risco, ela que vai avaliar. inclusive uma das coisas que tem que ter no plano de manejo, isso independente da certificadora, é um plano de mitigação de riscos numa área do RAI de três quilômetros. A gente tem que identificar todas as áreas de possível contaminação e qual que é a medida que a gente faz para evitar contaminação. Ah, tá, isso aqui ficou repetido. É, vou repetir isso aqui. Bom, então, essa aqui é uma lista, um dos anexos, né, substâncias e produtos autorizados na desinfestação, higienização e controle de pragas das comérs e sistemas orgânicos, que aqui no caso não pode usar qualquer produto, são só esses que estão aqui, e isso aqui não mudou, isso aqui está a mesma coisa, só tem um detalhe ou outro, mas os produtos são os mesmos, então a gente sempre tem que ter essa essa observação e e aqui, ó, está tudo repetitivo, as substâncias e produtos deverão se utilizar de acordo com o estabelecido plano de manejo orgânico, porque, assim, plano de manejo orgânico é talvez o documento mais importante, né, ele seria o o script de tudo que vai ser feito, então todas as atividades têm que estar previstas lá. Bom, então qual que foi, conta aí esse aspecto, qual que foi a realidade no Conexão? Nós chegamos a ter problema no raio de 3 quilômetros com proximidade com cidade, com aterro, então, infelizmente a gente teve problema de da certificadora não aceitar, também de registro de operação, e como eu falei desde o começo, essa acaba sendo uma dificuldade de muita gente, mas uma dificuldade mais de pegar o jeito, né, porque é acostumar, todo dia que faz uma operação, anota lá, colheu, anota lá, fez um trato, anota lá. Então, essa foi uma dificuldade que enfrentamos, mas graças ao documento que a gente disponibilizou, isso conseguiu ser minimizado. Bom, então, sobre os insumos e afins, o que eu sugiro? Recomendar aos produtores sempre os insumos que já estejam no PMO deles, porque aí pode usar à vontade. No caso de precisar usar algum insumo que não conste, a gente primeiro tem que pedir autorização para a certificadora, enviar a ficha técnica, que é o que eu falei quando isso é aquela dificuldade, atualizar o plano de manejo, e então, só assim utilizar o produto. Porque se a gente fizer ao contrário, primeiro utilizar o produto e depois ir atrás do resto, pode dar uma dor de cabeça muito grande, porque a gente pode não conseguir. E aí, embora a legislação não obrigue a gente a usar o insumo que tem o selinho da certificadora de aprovado para a agricultura orgânica, é fato que se tiver já facilita bastante a vida. Então, se tiver um selinho do IBD, um selinho do Ecosert, já facilita a aprovação, a certificadora não vai fazer muita implicância. Bom, o que eu ia falar basicamente é isso, que assim, a lei é bem grande, são muitos detalhes, muitas coisinhas, então, eu preferi focar nas partes mais importantes, que é o que pega mais, que é a questão de registro, questão de documentação, de insumo permitido, insumo que não pode, e aí depois vai ser disponibilizado para vocês um documento que tem ponto a ponto, item por item, que foi um documento, se eu não me engano, foi feito por alguém do próprio Ministério, e esse vai ser disponibilizado porque vai ficar até mais fácil de visualizar cada item e é isso. Agora, acho que até passou um pouquinho do tempo, mas eu fico aberto a dúvidas, ao debate e ao que for necessário. Obrigada, Flávio. Eu acho que trouxe para nós uma atualização bem bacana com os pontos principais, agradeço muito, Flávio, a sua disponibilidade e empenho em mostrar esses detalhes, porque a gente trabalha bastante com produtores que desenvolvem agroecologia, que até futuramente querem buscar uma certificação orgânica, mas ainda não tem apoio para isso. Então, a gente como técnico mostrar para eles já essa importância do plano de manejo orgânico desde o começo, mesmo que a gente já faça um manejo agroecológico, já faça um manejo agroecológico e ter essa questão do plano de manejo. E também a questão de a gente ter essas fichas técnicas, porque a certificadora quer, não é só por uma questão de ser exigentes puramente, é importante mesmo de ter a ficha técnica, porque vai que tem algum insumo proibido, que nem a gente não pode ficar colocando cobre aí à torta direita, a gente tem um limite, isso contamina o solo também. Então, por isso. Então, quem tiver contribuições a fazer agora para a gente fazer uma troca, achei que a gente passou um pouquinho do tempo, mas a gente não quis cortar o Flávio, porque são informações muito interessantes, tá? Então, quem quiser, vamos se inscrevendo aqui, que a gente tem um tempinho, eu só vou pedir para ser bem conciso. Thaís, quer começar? Posso? Eu? eu fiquei muito feliz de ver a apresentação do Flávio, porque, meu, a gente que passou por esse processo, esse resumão, assim, enche o coração, né, Flávio? porque, ó, bolinho não foi não. É um trabalho. É um trabalho, a gente aprendeu muito. Mas eu queria que o Flávio comentasse um pouquinho, uma coisa que a gente tem muita dificuldade, né, não só a questão dos registros, né, mas outros pequenos detalhes. Ah, eu faço, mas eu não anoto. Ah, eu tenho, mas eu não escrevo. Ah, eu tenho, mas eu não tenho certificado. Então, assim, como é que a gente lida com isso dentro de um processo de certificação, né? A certificadora, como é que a certificadora comprova isso, né? Ou tem, ou não tem? Ou como é que é isso para dentro do processo de certificação? Porque a gente passou aqui uns perrengão, né? É, eu acho que a gente tem que fazer um processo de educação, né? A gente tem que, a orientação, ela tem que ser bem, bem, bem focada mesmo. Porque, assim, eu não comentei, mas eu estive do lado de lá. Eu trabalhei dois anos numa certificadora, então eu fazia inspeção e eu sabia que era difícil, porque eu entendo o lado da certificadora. A certificadora, ela não está na fazenda o ano todo, ela não está todo dia lá. O que o inspetor faz é tirar uma foto, ele tira uma fotografia daquele dia, naquela hora. Como que o inspetor vai saber se o produtor está seguindo a norma? Tem que comprovar o que ele fez, o que insumo que ele usou, se estava permitido, quando que ele aplicou, que dia que ele aplicou, a quantidade. Então, é isso, é isso que o produtor vai utilizar como, que a certificadora vai usar como prova. Então, o nosso papel é sempre bater na tecla, não, mas tem que anotar, não, mas dá trabalho, não lembro, não, mas tem que anotar, sabe, não tem, não tem discussão. se a gente, se entrou na brincadeira, sabe, tem que, tem que levar a sério, tem que anotar tudo, não pode sair comprando qualquer insumo e utilizar, não, mas o, vem um vendedor aqui da empresa X, falou que podia usar, não, não é assim. Então, a gente tem que quebrar a cabeça, falar que não, não é bem assim, tem que usar só os insumos que pode, você está falando de maneira que está aqui, ó, se o insumo não está aqui. Então, é um processo constante, né, então essa assessoria, esse trabalho que os técnicos fazem no IBS é muito bom mesmo, tem que pegar na mão mesmo, tem que explicar, tem que dar uns chacoalhões de vez em quando, né, talvez. E aí, a gente conseguiu, né, a gente conseguiu. É, quem precisar de ficha técnica aí, FISP, que tem, temos, 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 temos várias. Eu tenho até o meu ponto particular também, eu tenho outras coisas também. Várias. Todo mundo pode ajudar. No meu, outros clientes, tudo que a gente consegue, está tudo lá na pastinha, porque, olha, a Thais, a Thais e a Priscila viram também, que trabalho que é de conseguir essas coisas. Porque produtor pequeno, às vezes a empresa, ela não quer abrir lá a informação sigilosa para um produtor que comprou um saco do insumo. nasce um produtor grande de café, essas coisas. Aí ela passa, né? Aí o pessoal passa no dia, na hora. na hora. Na nota fiscal está aqui, comprei, sei lá, 500 quilos do insumo X da cadeira. Aí a ficha técnica chega na hora, assim. Legal. Aranha, você? Então, a minha dúvida era em relação aos compostos orgânicos mesmo. Meus relatórios tem que colocar que ele está usando o composto orgânico quando ele está. E uma das dúvidas era o animal. Por exemplo, o agricultor tem 100, 200 cabeças de galinha que é vacinada e usa esse esterco de galinha na área e hoje é certificado. Ou de engasso de banana ou de esterco de gado. O esterco é próprio? Eu ficava com medo de colocar lá. Ele usa o composto orgânico produzindo a propriedade. Mas ele é certificado. Isso não ia dar problema? Não. Porque, contando que seja compostado, como eu falei lá, eu não lembro qual que era o artigo, se for um esterco animal de origem convencional, ele só pode ser utilizado se ele for compostado. Não pode ser utilizado cru ou nada. que é dele mesmo, e a produção própria. Então, é um pouco mais tranquilo. Outra coisa é a questão da certificação que você falou das abelhas. Em terceiros, essa área certificada vai ser a área dele ou a área do terceiro? Como vai ser esse processo? Isso é um pouco obscuro. A questão da apicultura migratória, ela é um pouco... Isso é até difícil saber exatamente qual que vai ser a abordagem deles. Porque o produtor, o apicultor, ele tem como garantia que não tenha nada proibido naquela área, mas a área não é dele. Então, às vezes, se for uma área de mata, uma área isolada, pode ser que seja mais... Mas, então, no caso, eu posso ser produtor de abelha, certificado, mas não na minha área. É, a produtora migratória que eles chamam, né? Que é migra de uma área para outra. Mas, se ela for fixa em outra área, aí eu acredito que não... Não. Acredito que não possa. Porque a área teria que ser certificada nesse caso. Não, a questão é essa mesmo. O meu miliponário é lá na área do vizinho, mas a minha área é aqui. Só que o meu miliponário está lá. Mas a certificação vai ser na minha área. Ah, e a certificação é sua. Eu vou até dar uma... Mas na área dele? Ô, Aranha, eu sei exatamente o caso que você está perguntando. É. É. A questão aqui é que os dois são certificados, por isso que não está numa área e está na outra. Aham. Os dois são certificados orgânicos e os dois têm certificação PPA de miliponicultura. Ah, então pode. Então não tem problema. Pode. É, o produto. Então, beleza. É, no máximo é ter que apresentar o certificado do vizinho também. A comprovação. Só um complemento, Flávio, no entendimento é que na realidade a partir do apiário você mede três quilômetros, independente de quem seja o apiário ou de onde é que ele esteja. Você está certificando aquele produto que está sendo produzido que está no raio de três quilômetros sem contaminantes. É isso. Esses três quilômetros contam tudo que tiver em volta. Se tiver um vizinho, por exemplo, se tiver um vizinho com soja convencional, aí a gente já não certifica mais. Já não consegue certificar. Mas isso tanto para a apis como para o miliponete? É, porque essa foi a nossa briga, né? Porque vários produtores reclamaram, falaram assim, não, mas a minha jataizinha aqui, ela não vai voar três quilômetros. Ela tem tudo aqui, ela tem água, tem comida, ela não vai para três quilômetros. Mas não, a lei fala só isso, né? Então, infelizmente, mesmo que for já estar aí, a gente tem que durar três quilômetros. Mas a gente conseguiu justificar, no caso de alguns produtores aqui, um raio menor, por ter muita floresta, foi suado, mas por ter muita floresta em volta para a melipônia, para as abelhas sem ferrão, a gente conseguiu justificar com literatura específica, artigo publicado, fizemos uma busca, escrevemos uma resenha para apresentar para a certificadora que podia confiar, porque ali não tinha risco de contaminação. Mas, por exemplo, assim... Pode avaliar dependendo do entendimento da pessoa também, do inspetor... Então, por exemplo, assim, você tem um meliponário ou sei lá, uma abelha lá, e o cara tem barreiras e cercas-vivas que impedem a revoada para o lado, atrapalham a abelha, atrapassar, isso não ajuda? É. É difícil, difícil. Poderia tentar dar uma argumentada, mas é difícil, isso não passa, não. produção vegetal, tudo bem. Produção vegetal, se uma barreira bem fechada, você consegue, mas a abelha é complicada. Minha outra dúvida é questão, mas é assim, perguntando para você, pessoal, essa questão das sementes serem orgânicas, isso vai ajudar os agricultores orgânicos a mais ou vai diminuir um pouco? no começo. Bom, é porque assim, muito produtor tem muita dificuldade, porque é o que eu falei, não acha semente orgânica, né? Então agora, se tivesse a pressão mesmo para que tudo vire orgânico em cinco anos, então, teoricamente, acho que mais gente vai se sentir estimulada, mais fabricantes, porque, eu lembro um exemplo quando eu ainda morava no Paraná, um produtor, ele usava semente de cenoura convencional e era até tratado e tudo, aí ele falou assim, não, eu consigo produzir semente aqui, mas a que eu compro é a qualidade ficar muito melhor, já que a lei permite, a certificadora não se opõe, então, continua usando a convencional. Não, é que eu falo, porque tem muito agricultor que eu conheço orgânico e já tem dificuldade de produzir orgânico, ainda agora, mas com essa aí, vai atrapalhar, eu acho, não é, Antônio? Pode atrapalhar, a menos que apareçam grandes fabricantes com material de qualidade, né? Ou a falta de informação, né? Tipo, nós divulgar, ó, tem esse caro, vai comprar lá, cartilha, muita coisa, né? É, e se aumentar a demanda, vai aumentar a quantidade de fornecedores também. Flávio, só, nós temos alguns inscritos com outras dúvidas, a gente tem que ficar de olho no horário também, próximo é o Reinaldo. Aranha, você teria mais alguma outra dúvida? É que a gente está com uma fila aqui de participantes que querem esclarecer algumas dúvidas também. Não, não, já. Ah, esclareceu? Então, por favor. Já, já, valeu. Vamos para o próximo, Reinaldo, você está com o telefone com o áudio abriçado? Estou. Está me ouvindo bem, hein? Sim, sim, estamos ouvindo, pode falar. Flávio, parabéns pela apresentação, foi muito legal e foi muito interessante os assuntos que foram abordados, aí, tá? Parabéns, cara. Muito obrigado. A minha pergunta é o seguinte, tá? Vamos sair da zona aí da Mata Atlântica e vamos voltar numa outra região. O produtor, ele é certificado, um exemplo, o Mato Grosso do Sul que a gente viu lá, tá? Ele é certificado hortaliço e tal e foi contaminado pela pulvilização, a deriva do vizinho e veio prejudicar aí toda a produção dele. tá certo? Muito triste. E essa é uma realidade que acontece muito, infelizmente. Qual que é o procedimento, o trâmite aí dele, da certificação, para ele se proteger aí dessa, né, de coisas que não deveria acontecer, mas acontece com contaminação? Essa questão de contaminação é muito complicada, especialmente em algumas regiões, regiões que têm grãos. Eu lembro quando eu morava no norte do Paraná, tinha um produtor orgânico lá, mas cercado de soja, cana. Aí, nesse caso, o produtor tem que caprichar mais nas barreiras vegetais. Um napieiro, um capim-elefante, ele tem que fazer uma barreira bem grande mesmo. Eu não sei se nesse caso que você falou, se é pulvilização aérea. Então, eu queria comentar também aí, que fosse uma pulvilização via trator normal, né, mas uma pulvilização aérea, por exemplo, uma barreira aí, é meio difícil de segurar também, né. É, então, ou vai na conversa, tentar falar com o vizinho para não passar muito perto, ou, além da barreira muito bem, a barreira larga, você ainda faz uma faixa de bordadura, que é uma faixa que você planta, que você vai ter um manejo orgânico, mas você vai colher como convencional, pelo risco de contaminação, e vender como convencional. mas é, isso é complicado, né, quem polui, que usa agrotóxico, que deveria se proteger, né, não o coitado que não usa, né, mas isso é complicado. É, mas a certificadora veja que o produtor não tem culpa, mas se tem contaminação, é complicado, tem que melhorar as medidas, né, tem que dar um jorço. Ele é muito caro, né, não tem como. Obrigado, um abraço, tudo de bom para você. Um abraço, obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu não vi se no chat alguém passou alguma dúvida. Moacir? Na verdade, eu acho que ele estava complementando a informação, né, Moacir? É, não, eu só queria fazer um comentário, essa história do vizinho, aí ela é antiga, né, do tempo da cor do meu cabelo, ainda era outra, né? Na verdade, o que sempre foi colocado é que de fazer uso da própria lei do uso de agrotóxicos que existe hoje, né? Aqui na nossa região, né, falando essa história do sódio, aqui a gente teve caso do vizinho que passava ácido no trator, né, que pobrezava, ele já aproveitava e pegava a barreira, né, do orgânico, né? Então, a gente teve vários casos aqui, eu estou aqui no oeste do Paraná, né? Então, aí é usar, a lei dos agrotóxicos, né? Então, você já tem ali de cara 50 metros, né, e se causar prejuízo, né, mais ainda, né? Claro, isso vai dar uma briga jurídica, aí é, você tem que fazer foto, ter registros, né, ter evidências para poder, então, ir contra isso, né? Mas é complicado, porque até o produtor já perdeu a certificação, né, é complicado isso. Mas é uma briga que tem, né? Aqui, Moacir, a gente teve duas certificações negadas, a gente teve que sair dessa certificação BR do CISORG e migrar para o protocolo de transição agroecológica por conta de pulverização aérea. Não foi aceito, não seria aceito pelo IBD por conta da rota de pulverização aérea aqui. A gente nem chegou a concluir o processo. Isso, é triste. É bem isso, porque, assim, aí no Vale, quando a gente estava aí no pessoal dos municípios atendendo aí, a pulverização nas bananas aí era tudo aérea, né? Então, você via no Rio Ribeira, o avião passava aí 500 metros longe, mas a deriva, com o vento, essas coisas, esse óleo, esse defensivo caía no Rio Ribeira. Então, você chegava a ver a mancha de óleo sobre o Rio Ribeira, entendeu? Então, é complicado, né? Tem que fazer denúncia à promotoria pública, né? Nos assentamentos que a gente trabalhou, tinha muito essa questão da cana, né? Aí é briga, briga via promotoria pública, né? Denúncia. A outra dúvida é essa questão da pulverização aérea, mas, e a questão da água? O produtor lá em cima produz convencional, que é na minha região, que é tomate, e usa agrotóxico pra caralho. a água desce, e o de baixo é orgânico. Aqui travou duas certificações aqui em vizinhos nossos. É. Por causa disso. É, infelizmente, nesse caso, eu não tenho o que fazer. Porque se o cara lá de cima usa... Não, ele teve que mudar o Rio a fazer poço ou um monte de coisa. Isso. Mas é, isso é complicado. Eu vi muito caso assim também. Um produtor que eu conheço vizinho de batateiro também, nossa. Obrigado. Temos uma pergunta aqui no chat, Flávio. Thais, você está com a mão levantada, era pra fazer o comentário, ou você tem mais alguma dúvida? Já foi. Tá. Quanto ao uso de biofertilizantes caseiro, mesmo sabendo que é orgânico, é preciso fazer análise de contaminante? contaminante? A pergunta é... Aqui está identificado como agro. Para ser o nome aqui na identificação. Bom, primeiro vamos falar. O que a gente está falando orgânico? O orgânico é pacificado? Ou simplesmente no sentido de que é uma produção caseira? porque assim, se é um biofertilizante que você faz na sua propriedade, tudo com coisas da sua própria propriedade, tudo bem. É só ver se tudo que você colocou lá está no anexo. Mas se for só coisas normais, esterco, próprio, não tem problema. mas também, dentro do contexto da certificação orgânica, você tem que colocar lá no plano de manejo, você tem que descrever item por item, tudo que você põe nesse composto, nesse fertilizante, e aí não tem problema. Se for próprio, provavelmente não vai ter problema de análise de contaminantes, não. Ok, Flávio, o Edson, que encaminhou a pergunta. Mais alguém? Bom, aqui no meu reloginho são 21 e 24, eu acho que a gente poderia encerrar, né, pessoal? Vamos lá, gostaria de agradecer aqui em nome do IDS a presença de todos vocês, a participação ativa aqui na hora das perguntas, e a você, Flávio, muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigado, gente. Obrigado pela... Ô, Rê, vamos fazer uma fotinho. Peraí, a foto, verdade, vamos fazer a foto, então. É que já, eu fiz algumas fotos no início, não tem muita gente aparecendo, né? Mas vamos lá. Todo mundo liga as câmeras. Vamos ligar as câmeras, sorrindo. Deixa eu fazer uns prints aqui. O Reinaldo, a Márcia, muito bem. Aê! Tá feita, gente. Obrigada a todos, viu? Uma boa noite a vocês e nos encontramos no próximo. Boa noite, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima, gente. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Rê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.